O que é a câmera de nossa equipe? Os políticos que assistiram essas fitas não viram nada mais do que pó, pólen e sementes de choupo brancos. Mas John Brough, o homem que gravou esses ovnis, discorda daqueles que insistem que deve haver uma explicação mais plausível. A primeira vez que eu contei para as pessoas, eu logo vi um sinal luminoso de descrédito piscando em suas testas. É difícil lidar com isso no início, mas eu descobri que podemos nos adaptar. 100% das vezes que tenho tentado, eu pego alguma coisa. É uma técnica simples que dá realmente bons resultados. A técnica é chamada obliteração solar. Usando um todo, nesse caso uma parede de cimento para bloquear o Sol, John Brough direciona sua câmera para os céus. Eu estou bloqueando os raios diretos da superfície do Sol e, ao mesmo tempo, eu posso observar com segurança sua coroa. Eu estou, basicamente, fazendo um eclipse artificial. Dessa forma, eu posso focar minha lente direto em sua coroa. Criar um eclipse solar artificial para fotografar ovnis entregou a equipe do nosso programa por causa de nossa experiência com um eclipse solar de verdade na cidade do México, que coincidiu com o maior avistamento em massa de ovnis da história. Centenas desses ovnis foram registrados por câmeras de vídeo. Estariam esses objetos registrados com a técnica da obliteração solar, de algum modo, conectados com os avistamentos na cidade do México? Eu acredito que eles sempre estiveram lá, mas só agora estamos descobrindo. A mesma coisa que os está ocultando, que os está escondendo, quando a luz do Sol é retirada do frame, também os está revelando e traindo. Seriam esses objetos, centenas deles surgindo todos os dias, realmente naves alienígenas? Nosso programa perguntou a John Brow se poderíamos levar suas fitas de ovnis a um analista de vídeo independente. Ele concordou sem hesitar. Eu tenho feito isso há um longo tempo. Não apenas o processo de imagem digital, mas estudos com imagens de ovnis. Jim Dilletoso é um cientista de computador especializado em ampliação digitalizada de videotapes. Ele diz que os objetos nas diferentes fitas gravadas com o método de obliteração solar batem com precisão com os formatos de ovnis clássicos catalogados em seu arquivo de fotos. Centenas de vezes nos últimos 50 anos. Temos categorizado formatos diferentes e muito específicos dessas naves desconhecidas. Esse é um dos formatos exatos que têm sido vistos, e isso desde a década de 50. Algumas vezes tem um cilindro e um disco. O disco realmente parece Saturno. É uma bola. Às vezes você vê o topo e a parte de baixo. Às vezes só vê o topo. Não estou dizendo que é alienígena, mas a questão é que é uma estrutura real. E repare bem, é um objeto físico vagando pelo céu. O fenômeno é impressionante em sua simplicidade. Já não é preciso ficar olhando o céu noturno por dias sem fim. É só bloquear o sol, focalizar e filmar. Eu sugiro que todos que tenham uma câmera vão para a rua e registrem algo que seja altamente incomum. Digamos que pode ser um ovni, pode ser uma nave espacial alienígena, pode ser um balão de gás, um balão meteorológico. Pode ser um monte de coisas. Mas se for cuidadosamente planejado, há uma boa chance de uma pessoa comum, com uma câmera razoável, conseguir registrar em vídeo alguma coisa muito interessante. Mas é importante lembrar que focalizar diretamente o sol pode causar sérios danos ao seu equipamento de vídeo. E é claro, os danos contra seus olhos podem ser permanentes. Eu aconselharia a todos que tentarem a técnica a usar o mesmo tipo de precaução que se usa para ver o eclipse total do sol. Vocês não podem olhar diretamente para a superfície, isso obviamente pode causar cegueira. É por isso que é melhor bloquear logo a borda da superfície e usem sempre óculos escuros de proteção ultravioleta. As imagens que vocês vão assistir agora foram gravadas pela equipe de nosso programa, usando o nosso equipamento de câmera de alta qualidade e o método de obliteração solar de John Brow. Ficamos surpresos quando começamos a registrar esses ovnis. E aqui estão os objetos em câmera lenta, pulsando e se movendo durante o dia a céu claro. Esses objetos são quase idênticos aos que John Brow já havia registrado e os objetos captados por dois outros cinegrafistas numa parte completamente diferente do país. Será possível que esse método de tecnologia tão simples vai permitir que possamos ver coisas que supostamente não deveríamos? Procuramos de novo Jim Dilettoso com a gravação feita por nosso programa. Nós sabemos a diferença entre insetos e aviões, aves e um elefante flutuando no ar. Isso é uma estrutura. Um objeto sólido a alguma distância se movendo numa velocidade muito grande. O que posso dizer é que os aspectos na fita do seu programa, esses riscos momentâneos atrás das nuvens, têm as mesmas características das fitas de John Brow. Se vocês decidirem tentar o método de obliteração solar apresentado nessa matéria, lembre-se de não olhar diretamente para o Sol. Basta um momento para causar um dano permanente em seus olhos. Obrigado. Obrigado.